Música Então pessoal, estou aqui novamente para fazer o tutorial de como definir a pasta base Onde está os modos, aliás os caminhões e reboques e as coisas originais aí do ETS 2 Vou vir aqui, então a minha pasta base é em meus documentos Aqui ó, base da versão 1.21.1.2 Aí eu vou marcar aqui ó, SCS base parte Marquei aqui, beleza? Agora eu vou lá na minha área de trabalho Eu vou marcar Vai ver que o desktop aqui ó Meu mod, eu crio uma pasta, meu mod na área de trabalho Marquei ela Agora eu vou definir qual que é o mod, a pasta para onde eu vou exportar o mod que eu editei no Blender Só clicar aqui ó Então na hora que você importar o mod Faz as edições Na hora de exportar, ele vai escolher essa pasta que eu escolhi aqui Então é apenas isso, beleza? Então até o próximo tutorial Tchau Tchau